Um crime sem solução, quase dois meses depois da morte de um haitiano em uma festa de carnaval, a polícia ainda não tem os suspeitos do assassinato. O homem era casado há três anos e não tinha passagem pela polícia. Ele estava dançando com uma moça no baile e na saída foi morto por três homens quando já estava dentro do carro de aplicativo. Mas o motivo do crime pode estar relacionado com a nacionalidade da vítima. Será? Vamos ver. Os dias passam e o haitiano, que prefere não se identificar, ainda tenta entender o que aconteceu na madrugada de 28 de fevereiro. Não sei, entendeu? Só ele estava dançando com ele, não sei por que, o cara mata ele, entendeu? Ele não merece isso. Não merece morrer, entendeu? Passou a dançar com uma mulher, entendeu? Ele não merece isso. O crime foi na saída de um baile de carnaval no bairro Alto Boqueirão. Lickson e o amigo estavam indo embora já dentro de um carro de aplicativo quando foram surpreendidos por três homens que chegaram atirando nele. Lickson era o alvo e não teve a menor chance de defesa. De acordo com um amigo, a vítima havia dançado com uma moça na noite em que tudo aconteceu. E este teria sido um dos motivos para o crime. Mas para o assistente de acusação, a nacionalidade deles também contribuiu para esse desfecho. Foi um crime de ódio, um crime praticado em razão da raça dessas pessoas, pois se tratam de pessoas de cor escura, negros e também haitianos. Essa foi a motivação que as pessoas que estavam lá, testemunhas, dão conta. Lickson e a família vieram para o Brasil há pouco mais de dois anos. Ele era casado e na época da morte tinha um filho de apenas oito meses. Eu ouvi o tênis dele, o opa dele, muito sangue. A polícia investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Encontramos muitas dificuldades até então aqui com as investigações. Queremos pedir, clamar as autoridades policiais, em especial a Delegacia de Homicídios, que investigue esse caso e encontre os algozes, esses assassinos. O amigo de Lickson não se sente seguro desde que tudo aconteceu e espera que a morte do amigo não fique impune. Eu tenho medo disso, entendeu? Mas eu quero justiça, entendeu? Olha, eu estou aqui assistindo a reportagem e conversando com a doutora Márcia. Será que é mesmo a nacionalidade? Pode ser mesmo, doutora? Será que isso pode ter realmente influenciado? Pode ter sido o motivo dessa morte? Enquanto não se sabe a verdade, nada pode ser descartado. Mas no momento em que se exista uma história de que ele teria estado dançando ou em alguma outra situação com a mulher de outra pessoa, talvez essa seja a motivação e não o fato de ser uma pessoa com outra cor, com outra, de outro país, outra situação. Mas é claro que isso tem que ser investigado de qualquer forma, né? É, a gente aqui, a gente dá notícia e não vai se posicionar nem do lado nem do outro, porque a justiça é que tem que chegar aí ao veredito. Agora o detalhe é o seguinte, né? Quando envolve mulher casada, essa situação toda, o marido, né? Não que justifique mais. Que às vezes está de uma maneira assim, insatisfeito ou que não gostou, às vezes ele não olha para a nacionalidade, não olha se a pessoa é branca, se é preta, se é japonês, se é oriental, se não é, né? Tem tudo isso também, né? Mas isso é a justiça que tem que levantar. Na verdade, a primeira coisa que tem que se fazer é achar esses autores, né? A identificação dele vai responder muito a respeito do que realmente motivou esse crime, do que realmente fez com que esse homem acabasse morto. E se foi só essa situação que ocorreu no bar, né? Era um bar, a gente sabe que muitas coisas ocorrem dentro de um bar, e às vezes gera uma situação que não é justificável, mas uma situação criminal. Atenção, vem comigo aqui agora.